E aí gente, eu sou a Julie Smith, tô aqui no meu estúdio hoje pra mostrar pra vocês um pouco do processo de composição Como eu fiz a música tão bem, que acabou de ser lançada agora dia 28 E um monte de gente tem me pedido então, é isso aí Então foi, na verdade, um dia que tava tudo muito mal e aí eu queria que estivesse bem Comecei a imaginar, tipo, como seria, onde seria estar também, sabe? E aí veio o... Vamos alantar, quero curtir uma brisa, a misté é tão linda, com você melhor ainda Aquila de mão e uma dose de tensão, agora vou mais devagar, não é rara direção Então, gente, geralmente a bateria eu faço no push, né? E escolhi alguns samples aqui Um kick, uma madeirinha, um clap e um pavel E geralmente eu monto nesse drum rack, né? Coloco samples todos aqui no push, faço o beat Depois eu coloco eles no live pra processar cada faixa individualmente E é isso, né? E é isso, né? E é isso, né? E é isso, né? Aqui também tem um look que eu achei que ele acontece no refrão pra somar um pouco mais do beat Que tem um hi-hat que é usado Na segunda parte da música, no verso, também entra um pandeiro Na verdade eu editei ele pra ter esse ritmo Eu editei um transiente shaper O drum bus que é do live A gente tem também essa virada aí, ó É... não sei se foi o equalizador pra abrir mais ele Deixa eu ver mais o quê Acho que é isso E esse baixo na verdade eu gravei e somei com outro baixo Que é esse daqui, ó Só pra dar um pouco de grava Assim como nas outras eu gravei um piano elétrico tipo Rhodes Temos um TED Só pra somar no refrão Que ele faz basicamente os mesmos acordes do Rhodes Coloquei um side chain De guitarra Que tem basicamente uma guitarra rítmica Um solo e uma parte como se fosse uma especial Tchau E aí Música Essa foi a única São os 500 fáceis que eu não gravei Que obviamente eu não toco Mitais Então eu contratei um cara do estúdio Pra gravar Música 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 E é isso Espero que vocês tenham gostado E voltem mais vezes Um beijo Música Tá tudo tão bem Tá tudo tão bem Tá tudo tão bem Faz tranquilidade Tá tudo tão bem Tá tudo tão bem Faz tranquilidade Tá tudo tão bem Música Nem quero saber agora Se isso tudo vai passar Nem quero saber Música 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 Música